Estamos de volta trazendo agora uma informação que recebemos há poucos minutos e que já é gente destaque em diversos veículos da imprensa que informa que mais um avião acabou caindo, isso mesmo, e segundo essas primeiras informações que já vem sendo divulgadas infelizmente ninguém conseguiu sobreviver, mas antes de mais detalhes convido você se for novo por aqui a se inscrever em nosso canal e siga a gente também lá no instagram, arroba clique em news notícias pois bem pessoal, segundo informações divulgadas pelo portal de notícias 360, os policiais localizaram o avião totalmente envolto em chamas em um campo parte da vegetação da região também foi queimada pelo fogo, e ainda por enquanto não se sabe a causa do acidente na aeronave de pequeno porte estavam seis pessoas e ninguém conseguiu sobreviver esse acidente aconteceu próximo ao aeroporto localizado em los angeles